Olá meus amigos do Brasil, frequentadores e admiradores do Hotel Triângulo Eu tenho uma novidade para contar para vocês Acabamos de criar o nosso canal do Youtube E para que você possa nos seguir O primeiro passo é que você tenha um e-mail da Gmail E-mail da Google Você vai seguir o passo que eu vou te falar Digita na parte superior do Youtube, lá onde tem a lupa Dá um clique na lupa Escreve Hotel Triângulo, Caldas Novas Aparecerão alguns vídeos Clica em qualquer um deles Surgirá a opção inscrever-se Clica nessa opção Aguarda um segundo Vai aparecer o sino Clica no sino Pronto, não é fácil? A partir desse momento você já estará inscrito E verá todas as nossas publicações Tá certo? E para quem já está inscrito Nós temos abaixo de todos os nossos vídeos Um link Onde você concorrerá a uma estadia com direito ao acompanhante Aqui no Hotel Triângulo Ok? Só no Hotel Triângulo acontecem essas coisas Agora mando novamente o meu abraço para todos os meus amigos do Brasil E nos aguarde que em breve teremos novas publicações Tchau